E pra quem pensa que a última noite de carnaval é uma noite triste, é uma noite desanimada, sente o clima. Olha, tá chegando o fenômeno do Nordeste, arrastando uma multidão incrível, o Wesley Safadão no Bando de Folia. E quem gostou levanta a mão e faz barulho, quem gostou levanta a mão e faz barulho, o Samadão! Olha, eu tô muito feliz porque, além de ser fã, sou seu amigo pessoal e hoje é sua grande consagração no carnaval da Bahia. Parabéns, Wesley, por arrastar hoje essa multidão durante esses seis quilômetros. Obrigado, Vati. Obrigado, Luiz. Que fenômeno, Patrícia. Wesley, eu tô chocada, eu tô passada, eu nunca vi. Olha essa galera que tá na rua atrás do seu trio. Você merece, você é um cara do bem, é um cara humilde, simples, trabalhador, batalhador. Que você receba esse carinho e toque mais ao vivo pra gente, porque, afinal de contas, o Bando de Folia faz questão de mostrar o seu sucesso. O Wesley Safadão pra todo o Brasil na Band. E eu faço questão, gente, de falar isso porque aconteceu realmente. Eu convidei o meu amigo Luiz pra Fortaleza, no Vila Mix Festival em Fortaleza. E foi no dia que eu lancei essa música que eu vou cantar agora pra vocês. E eu disse, Luiz, escuta essa música aqui que eu vou cantar hoje, que eu vou lançar hoje pra todo o Brasil. Assim que ele escutou, ele disse, isso aqui é um sucesso, medonho. Mas você nem imaginava tudo isso, né? Né? Isso aqui é pra você, pra Patrícia, a todos do Bando de Folia. E muito obrigado, Salvador! Diz! Diz! Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? A mente não tem coração, não tem juízo. Fez o que fez e vem me perdi pra voltar. É com vocês, hein? Obrigado, Bloco de Raça, obrigado, Salvador! Destruí os sonhos que um dia sanhei. Bota a mão em cima! E bate palmas! Você merece o título de pior! Tira o pé do chão! Agora cês daí de camarote! Eu peguei no gelo! Tira, tira! Continua a balada! E você de bombeira, sem ninguém na geladeira! Agora cês daí de camarote! Eu peguei no gelo! Eu tiro da balada, me salta no piote! E você de bombeira, sem ninguém na geladeira! Joga a mão em cima e diz, vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! E como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não ter juízo, Fez o que fez e vem me perdi pra voltar. Baixe, baixe, baixe! Vai, safadão! Vai, safadão! Vai, safadão! E você de bombeira, sem ninguém na geladeira! Vem me perdi pra voltar! Curtindo na balada e solta no piote Ficou sem de bobeira, sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Ele é rei do céu, tô no piote Curtindo na balada e solta no piote Eu tô no bandifúlia, no carnaval de Salvador E a galera já gritou Vai safadão, vai safadão Vai safadão, vai safadão E quem gostou faz barulho Fenômeno do Brasil, Wesley Safadão ao vivo Quero cantar juntinho com vocês, assim, 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 ó Olha que se olhar pra trás vai perceber Olhando no meu rosto, só tem sorriso No meu peito só tem amor Só tem o quê? Amor Perfeito Chance que a vida lendeu Os fios no prato que você comeu Agora vem dizer que mudou Chora! Chora e diz que tá arrependida Modesta parte eu estou feliz Alguém! Não para a mão Tira o ponto de chão Vai! Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa E vai passando de perigo Eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa E vai passando de perigo Eu tô de boa Eu tô de boa É de gama! Tamo junto! E se olhar pra trás vai perceber Vai ver que hoje estou melhor do que É por isso que eu digo amor só de mãe Paixão só de Cristo E quem quiser me amar E hoje eu vou beber E hoje eu vou beber Joga a mão e se me diz E hoje eu vou beber Alguém! 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 Senão em cima, Salvador! O empate! E hoje eu vou beber! E hoje eu vou beber! Naúdico aí! Sou sem vergonha mesmo Pra mim não vai doper Bloco de raza Apaixonado E se você for embora Outra vez vou te buscar Cadê o barulho? Sabe aquele gelo que você me deu? Camila e Ranel, beijo O tempo conserta tudo Ninguém pede por esperar Desprezo que você me deu As noites que me fez chorar Se foi como foi ao vento Voou pra bem longe A dor Segura o trio, segura o trio pra mim Eu não tenho certeza se deixei de te amar Vai o que? 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 E quem pode ficar parado Sabe aquele gelo que você me deu? Bota a mão em cima Bota a mão em cima, o que, o que, o que? Eu tô tomando ele na barrada Em cima, em cima Um, um Eu tô curtindo com a galera E dando praia pra tu Um, um, um Eu tô tomando um tegelo Com o risco e Red Bull Antifolia Um, um, um Cavaleiros do porra O peruano Obrigado, Patrícia Obrigado, Lisbeth Para que eu não tenho certeza se deixei de te amar Vai o que? Vai o que? Que fenômeno, que fenômeno, Patrícia A bomba de ver, a multidão que tá na rua atrás desse filme